Música Bom, meu nome é Neto Ricardo Frausto, eu sou gerente de produção na Malvisio E hoje eu vim falar, conversar um pouco com vocês, bater um papo sobre como ser amado pelo consumidor online Hoje é o principal desafio das empresas Então a gente vai ver aqui durante todo o processo como que a gente atinge esse objetivo Então eu vou falar rapidamente sobre a empresa A Malvisio é uma empresa com mais de 240 milhões de receita anual São 30 milhões de investimento em desenvolvimento A gente está sempre buscando o melhor para vocês, para os nossos clientes É 40% de crescimento orgânico, isso é bastante representativo Temos escritórios em 19 países Sendo que a gente é a empresa que provém serviço de meio marketing mais internacional A gente tem escritório na Ásia, temos escritórios na Europa, forte presença na Europa E na América Latina nós temos escritório aqui no Brasil e também no México E a gente quer crescer cada vez mais também na América Latina São mais de 700 empregados, 100 novos clientes por mês, é um crescimento bem sadio Envio de 8 bilhões de mensagens e 380 mil campanhas por mês São números bem agressivos e a gente consegue atender A gente é reconhecida pelos principais órgãos de auditoria de tecnologia Então, aqui vocês veem alguns dos nossos clientes espalhados pelo mundo São empresas dos mais diversos negócios Que a gente procura sempre atender de maneira customizada, individual Porque cada empresa tem uma necessidade e a gente procura atender todas Aqui alguns clientes nossos no Brasil, divididos por mercado É importante falar que 15% da nossa operação, mais de 15% já está concentrado no Brasil Então, obrigado a alguns clientes nossos aqui, obrigado a vocês por isso A gente quer crescer ainda mais Existem alguns clientes que já vêm trabalhando com a gente Que a gente ainda não pode incluir aqui por questões de política, questões comerciais E em breve também vão estar aparecendo e eles já estão trabalhando conosco São 100 clientes em dois anos no Brasil A gente vai completar dois anos semana que vem Um crescimento bastante rápido aí E a gente está atendendo todos esses clientes A gente atende cada cliente de maneira individualizada Eu como gerente de produção na E-mail Vision Sou responsável por todos os projetos desses clientes São mais de 80 clientes que a gente opera Cada um tem uma necessidade, cada um tem um objetivo E a gente quer sonhar o sonho desses clientes E não é a demagogia não Eu sou apaixonado pelo trabalho mesmo Gosto de fazer ele E é uma honra poder ajudar os meus clientes E ver que aquilo que a gente sugere Acaba virando resultado e retorno financeiro também Então, vocês veem, tem varejo, média, moda, viagem, compras coletivas Tem outros, tem alguns clientes que a gente não cabe Obrigado Bom, sobre o que eu vou falar hoje? É sobre como ser amado para o consumidor online É um processo complicado Ele é complicado no sentido de lento Não existe curto prazo no relacionamento Você tem algumas fases, a gente vai passar por elas Você tem que construir um relacionamento Muito já se fala, mas ainda não se faz tanto quanto poderia ser feito Então, a gente vai falar sobre o processo do romance Ou o fluxo de vida do usuário Então, não é assim, aqui nesse primeiro momento eu sempre vou falar No sentido do relacionamento mesmo, do amor E no segundo, lógico, a parte técnica para ficar claro para todo mundo Onde encontrar ou como fazer a captação dos clientes Onde você vai encontrar aquela pessoa que você está procurando Como escolher ou como fazer a segmentação Cada pessoa gosta de uma coisa Então, tem que trabalhar de maneira personalizada E como manter a relação Ou gerar o valor no momento da comunicação É um desafio E a gente já está pronto para poder atender vocês nesse sentido Vamos começar fazendo a pergunta O que é amor? Complicado definir amor É bem complicado É um misto de sentimentos Tem vários tipos de amor E é claro que a gente quer falar aqui sobre o amor Do seu consumidor ser fiel Poder retornar, gerar valor vitalício Através do seu cliente Então, esses sentimentos aqui Certamente representam também Essa comunicação online Não se esqueçam que o nosso mundo é virtual Infelizmente, nem todos os sentidos Os sentidos, tá, tô, fato Você não vai ter isso com o seu cliente online Mas, começa dessa maneira Como é que começa a relação? Você vai ter uma primeira troca de olhares Não tenham dúvida disso O cliente vai entrar no seu site É nesse momento que ele vai começar a flertar com você Ele vai perguntar pra você Olha, por acaso eu vim até aqui E eu tenho interesse em começar a conversar com você A trocar ideias Você, como e-commerce Como pessoa que está sendo, digamos assim Conquistada Nesse caso, é o inverso do normal Você tá esperando o cliente chegar Você tem que saber como atender ele de uma maneira bem rápida É o contato visual Infelizmente, na internet ainda não tem olfato Não tem o tato Então, é o contato visual Na prática, o que é isso? Quando o cliente Entra no seu site Ele vê mais ou menos isso aqui A gente tá falando de um site de compras Um e-commerce, certo? É mais ou menos assim, não é? Tem o logo aqui Todo mundo põe o logo aqui Vai ter um header Aqui vai ter uma informação Mal dá pra ver Aqui tem vários banners Produtos O usuário vai entrar na sua página Ele pode não estar indo lá especificamente pra comprar Ele pode estar querendo só te conhecer A gente tá esquecendo disso No processo do dia a dia Do relacionamento online Certo? Então, aqui Vocês mal conseguem ver Mas aqui é um cadastro Só pra newsletter E aqui é um cadastro completo Isso acontece na prática Aqui tá um exemplo Então, você entra no site Você teve contato De alguma maneira Você chegou ali Seja uma busca Ou mesmo uma indicação Mas você chegou ali E você quer interagir Porém, ele não te oferece Claramente E rapidamente isso Até tem um espacinho aqui Pra colocar o e-mail Mas até você encontrar ele Pode ser que você já tenha desistido É o primeiro contato visual Não esqueçam do relacionamento Isso acontece Sempre A gente tá sugerindo Na e-mail visual Junto com a minha equipe A gente sempre sugere Tá fácil pro seu cliente Conseguir se comunicar com você Estabelecer um relacionamento O ideal é Coloquem o e-mail no topo Do lado direito O pessoal Chegou à conclusão Que na internet Seria como a gestalt Da semiótica Então ia vir aqui E ia fazer a leitura diagonal Na internet não é assim A geração que tá vindo agora Ela olha Todo o cabeçalho Depois ela faz uma varredura Ela vai descendo Na internet é assim É diferente Dê espaço pro seu Consumidor Pro seu cliente Pro seu amado Começar esse relacionamento Aqui na prática A gente teria isso Olha só o destaque Se ele tiver realmente Interessado em começar Uma conversa E não realizar só uma compra Ele vai ter essa oportunidade Ok Isso também acontece Nos sites de compra coletiva Só que de uma maneira Um pouco diferente Quando você entra No site de compra coletiva A primeira coisa Que ele te fala É assim Me dá o seu e-mail Isso é legal Numa relação Numa relação Você já pergunta Pra pessoa o telefone Nem perguntou o nome Nem sabe quem é ela Já perde o telefone Isso é legal A gente entende que não Existem maneiras de fazer isso Com mais relacionamento Com maior liberdade Então aqui é um exemplo De um grande site De compra coletiva Que acontece exatamente isso O ideal seria Entrar no site E ele está aberto O site de compra coletiva Também segue aquela Rotina Marca Cabeçalha Oferta do dia Mais ofertas A parte comercial Tem que acontecer Só que o relacionamento Não está sendo Evidenciado Você não está Permitindo que comece Um relacionamento rápido Aqui está um exemplo Na prática Do que é isso Aqui também tem até Um espaço para colocar O e-mail Mas não fica claro Por que você está Pedindo aquele e-mail Você tem que deixar Isso mais evidenciado Então a gente sugere A mesma coisa Coloque o seu e-mail ali Olha só que destaque Está falando assim Conheça-nos melhor Você vai começar Um relacionamento Você está dando Uma abertura Muita gente concorda Mas ainda São poucas as empresas Que realmente Conseguem fazer isso Na prática Bom Vamos supor Que o seu usuário Entrou na sua página Tem interesse Em começar Esse relacionamento Ele quer se apaixonar Por você Ele procurou Bastante Encontrou o espaço Para colocar o e-mail dele Quando ele colocou Primeira coisa Que você tem que fazer Dar boas-vindas Demonstrar a abertura De que você quer Ter um relacionamento Não naquele primeiro momento Você quer ter um relacionamento Longo E desde o começo Você quer saber Como ele quer se comunicar Então o que é isso? Isso é um exemplo prático Que pode ser Perfeitamente adaptado Ao seu negócio É um e-mail de boas-vindas No qual você já vai ter O nome da pessoa Ela cadastrou o nome E o e-mail Você vai falar para ela Realmente é um prazer Poder trabalhar com você Poder conversar com você Estabelecer esse relacionamento E vai Desde o começo Alinhar as expectativas Isso não vem acontecendo A pessoa se cadastra Ela não recebe Nenhum tipo de comunicação A primeira comunicação Que ela recebe Uma, duas semanas depois Três dias depois É sobre assuntos aleatórios Que não lhe interessam Então você Por exemplo Uma mulher se cadastra No outro dia Você manda uma oferta De cueca e fala Essa é para você Isso acontece todo dia A gente precisa Começar a dirigir Então como é que você vai fazer isso? Você vai falar para ela Tem que dar liberdade Para o usuário Nunca se esqueçam disso Mas tem que controlar Essa liberdade Para que não se perca A informação Você vai falar para ela o seguinte Obrigado Vamos começar o relacionamento Mas eu preciso te conhecer melhor Vamos fazer isso agora Ou vão deixar para depois Se ela por acaso Presta Seja lá o que for Clicar no deixar para depois Você tem que ter essa informação Que ela deixou para depois E trabalhar isso Aqui no caso A gente vai Como a gente está falando Do relacionamento Houve abertura A pessoa quer conversar com você Vamos supor que ela clicou no agora Isso é um centro de preferências É super simples É aplicável E não está sendo feito Ou está sendo feito Da maneira errada Ou sendo feito Para outra coisa Que não é o estabelecimento Da comunicação Do relacionamento Do dia a dia Então aqui A gente vai dar Alguns exemplos práticos Você vai perguntar Para a pessoa Qual a frequência Que ela quer receber o e-mail Qual, por exemplo O estilo de música Que ela gosta Está pensando em uma loja De departamentos online Que tipo de literatura Que ela gostaria de receber E qual é o assunto Mais importante Nesse relacionamento Porque, por exemplo A pessoa que gosta De receber e-mail diariamente Gosta de música sertaneja Literatura técnica E está interessada em desconto É extremamente diferente De quem quer receber semanal Interessado em pop Ficção E também quer desconto Essas pessoas precisam De comunicação diferente Mais dirigida Você tem que dar A oportunidade De ser amado Não adianta Também forçar a barra E também tem o caso Aqui do mensal Rock Biografia exclusividade Então vamos trabalhar Esses clientes Como é que isso funciona Na prática Você vai mandar Um e-mail marketing Para ele E ele vai entender Que isso é um spam No começo Como você Desde o começo Falar para ele Eu não estou querendo Encher a sua caixa de e-mails Eu quero estabelecer Uma conexão com você Um relacionamento Eu vou te ofertar Coisas Que você não conseguiria Com os outros É ser único Individual Que todo mundo quer Uma relação de verdade Então aqui Ainda é transacional Você está oferecendo Para ele Uma vantagem comercial Dirigida O cara que gosta De e-mails semanalmente Pop Livros de ficção De desconto Está recebendo Está recebendo Uma oferta Semanal Com desconto Direcionado Nos dois casos Pensa o quanto Ele vai se sentir Privilegiado De receber Essa informação Mas isso Não é o suficiente O que a gente Vem sugerindo É ir além É realmente Estabelecer Vantagem Para ele E para você Como você pode Fazer isso Eu patrocino O show da Lady Gaga A minha empresa Está patrocinando O show da Lady Gaga Eu tenho informações Sobre esse show Privilegiadas Tem informações únicas Minha marca Está aqui atrelada E eu não estou Divulgando isso Pelo e-mail marketing Eu prefiro fazer Uma venda Por quê? Por que não dá Para fazer isso aqui? É de graça É só desenvolver o conteúdo A maioria das empresas Não estão fazendo O mesmo acontece Aqui para o cara Que quer uma Comunicação mais mensal Se ele quer Uma comunicação mensal Ele vai esperar Que você entregue Aquele e-mail Todo mês Não pode falhar E tem que ter ali Uma regra de data Que ele vai receber isso Então você pode fazer Dirigida Esse cara quer exclusividade Eu vou dar Um frete grátis Para ele Eu vou dar Uma pré-exclusividade De venda É muito interessante Você conseguir Ofertar isso Mas ainda É transacional Você está pensando Na venda E não necessariamente No relacionamento Com esse cliente O relacionamento É você gerar Uma lista Para o cara Do que tem de novo No seu site E resenha disso Coloca uma pessoa Para escrever Específica Que conheça Do assunto Você vai fomentar A venda naturalmente Mas você vai fazer Mais que isso Você vai gerar Interesse Do seu usuário Do seu cliente Do seu amado A pessoa A pessoa que você Deseja conquistar Mesma coisa Aqui para o cara Da balada Então Mesma situação Ele quer desconto Só hoje Ele é diário Oferta de amanhã Você pode falar O que vai vir amanhã Para ele ter interesse E realmente abrir Aquele meio Às vezes ele abriu De hoje Mas o produto de hoje Não estava bacana Você pode ofertar O de amanhã Mas ainda é transacional Mais uma vez Esse é o último exemplo Aqui você vai ter que Fazer um pequeno investimento Que vai te atrair Te trazer Muito mais retorno Você está oferecendo Para o cara Uma balada Sertaneja Claro De segunda-feira Na qual você está falando Se você imprimir esse meio Você vai ter 10% De desconto Nessa balada Eu estou patrocinando Essa balada Fiz um acordo comercial Por aí vai Para a pessoa Que vai receber esse meio Não interessa Como ela conseguir os 10% Ela tem que ter Esses 10% de desconto Ela vai se sentir privilegiada Mais que isso Ela vai contar Para os outros Que receber esse meio Vai encaminhar Vai gerar novos leads E leads que tenham O mesmo interesse Então a chance dela ter Real interesse No consumo Do seu produto Do seu serviço Ela vai encaminhar Esse meio E vai falar Amiga Amigo Vamos junto Imprime Está no site De tal empresa É a sua marca Sendo Provendo Qualidade de vida Para a pessoa Engajamento Ela está fazendo parte De alguma coisa Então aqui Uma das ações Que é mais complicada A parte de gerar leads Ou no processo Do relacionamento Como se mostrar amável Para o maior número De pessoas Como é que eu conquisto Mais pessoas Desde o começo Mostrando que eu quero Estabelecer uma conexão Todos aqueles sentimentos Do amor Confiança Dedicação Tudo isso A melhor maneira É a mais antiga Por incrível que pareça É o Buzz Hoje é Buzz É o nome que Todo mundo está usando Mas é claro Para todo mundo Que é o boca a boca online Não é nada mais Do que isso O mundo virtual Permite que a gente Tenha liberdade Para se comunicar Com o bem entender Com quem bem entender No momento que a gente quiser Se a gente conseguir Fazer isso De uma maneira natural Uma maneira Com engajamento Vai ter sucesso Então eu acabei de falar Para vocês um exemplo Eu vou patrocinar a balada Eu estou oferecendo Uma vantagem comercial Para a pessoa Mas no fim Isso não é o que importa O que importa é Ela está se sentindo Parte da minha empresa Ela está se sentindo Parte do meu mundo Do meu universo Ok? Essa é a parte Do boca a boca online Existem formas Através do email marketing De você incentivar isso E é dessa forma Que vocês vão conseguir No email marketing Atrair mais usuários Mais tráfego Para o seu site E lógico Mais vendas Tem o sistema invite também Esse é um sistema Já que a gente utiliza Também é conhecido Como viral É um sistema No qual você fala Para o seu usuário Aquele membro Que está interagindo com você Que já tem uma relação Com você Para convidar Um certo número De pessoas Para que elas vão Até seu site Conheçam Possam navegar com vocês E conhecer a marca de vocês É um sistema Bem eficiente Para a captação de clientes Um volume um pouquinho Maior Mas vocês não podem Esquecer do seguinte Você vai captar Dez clientes Lógico que Nem são os dez Que vão ser convertidos Se você conseguir Pegar um Pelo menos Que ele também Pode ter essa relação De amor Ele é diferente Do cara que convidou ele Não esqueçam disso E também tem Anunciar no local certo É AdWords É você fazer banner Mas uma das melhores maneiras E que não vem sendo utilizada Por incrível que pareça É conheça a sua base de clientes Conheça as pessoas Que querem interagir com você Se você tem uma base De clientes grande Que gosta de música sertaneja Você tem que estar Num site de música sertaneja Que gosta de rock Você tem que estar Nesse site de rock E assim por diante Hoje a gente tem Ferramentas sofisticadas Para ajudar você A saber onde anunciar Você precisa de tecnologia Sofisticada Para conseguir Atender todas essas questões Todas essas demandas Que vieram anteriormente E a gente investe Bastante nisso Agora eu vou falar com vocês Sobre o processo Do relacionamento A gente vem conversando Sobre o amor Desde o começo E precisa ficar claro Que cada parte De um relacionamento É tratado de uma maneira Diferente E Tem que ser fomentada De maneira que No final O objetivo Você alcance o seu objetivo Então Primeiro vamos falar Sobre O lance O que é um lance Você flerta com a pessoa Aquele processo Ela passou pelo seu site Ela deu aquela primeira olhada Você tem que Em primeiro lugar Dar abertura para ela Aquela história do e-mail Lá em cima Em destaque Você tem que conhecer Essa pessoa melhor Desde o começo Desde o primeiro instante Isso é o que a gente Chama de flerte Esse flerte Pode virar uma conquista Para isso Você tem que presentear Demonstrar os assuntos Que vocês têm em comum Para isso Você já tem que conhecê-la Ainda melhor E o que Aqui vocês podem entender Também como prospecção E tem também A parte do romance O que é o romance? Quando você começa O namoro Normalmente Hoje em dia Está mudando Mas Geralmente é aqui Você tem que conhecer Cada vez melhor Essa pessoa Tem que saber As preferências dela E tem que lembrar Das datas especiais Vocês podem entender Isso aqui também Como engajamento Todo mundo fala de engajamento Entenda o engajamento Como namoro Você tem que estar O tempo inteiro Com aquela pessoa ali Demonstrando interesse Sabendo o que ela quer Entregando em troca É uma via de duas mãos Relacionamento tem que ser bom Para os dois lados Não esqueço Aí você toma Uma decisão Que é muito importante Você tem que conhecer Essa pessoa ainda melhor É o momento Que você vai Fazer o noivado Nesse momento Do noivado Você tem que ter certeza Que conhece a pessoa Bem o suficiente Aqui vocês podem entender Também como É um horror Comparar assim De maneira de venda Mas isso aqui é retenção Você nunca pode esquecer Uma data especial E você tem que presentear Essa pessoa Está aí a aliança Que não me deixa mentir O processo do noivado Porém no mundo online A gente não vai ter A parte do casamento Da maneira como Ele é no mundo real No mundo real É garantir que a relação Esteja sempre aquecida Lembrar sempre o motivo Pelo qual começou o flerte Passou pela conquista Namoro, noivado Por que a gente não vai ter O casamento no mundo online? Você não pode obrigar Um cliente a ser só seu Você não tem um contrato De exclusividade Você não pode fazer isso De alguma maneira A fidelidade dele Vai ser baseada No que você entrega Então o casamento É garantir que sempre Ele receba O melhor Através da sua empresa No mundo real O casamento É o casamento mesmo Ok? Então o que O que a gente percebe? A gente percebe que Não é exatamente Uma novidade Para todo mundo Mas o fato é O e-mail massivo Foi como começou O e-mail marketing Não tinha jeito Você tinha grandes listas E queria se comunicar De maneira A atingir O maior número De pessoas possível Você atirava Para o alto E esperava Que alguém Aceitasse aquilo Abraçasse aquela ideia Hoje a gente está Nessa fase aqui O mercado brasileiro Está começando A transitar Para segmentação Você tem grupos Com os quais Você pode trabalhar Você tem Você sabe Onde é que estão As pessoas Que vão querer Se relacionar com você Você vai nos lugares certos Você não vai Em qualquer lugar Você vai no lugar certo Porém Aquela pessoa Que você quer Que é o próximo passo Ainda não estamos Chegando nessa fase Ainda está um pouco Longe dessa fase E é o que a gente Entende como ideal Porque esse usuário Ele tem um valor vitalício Ele tem O lifetime value Dele vai ser Muito Muito maior Do que Quando você manda Para qualquer um Na sua base Você tem que trabalhar Esse cara E ele é especial Ele é único E ele quer se relacionar Com você Uma vez que ele já Já entrou Em contato com você Bom Visto isso Eu pergunto Para vocês O quanto importante Vocês acham Trabalhar a segmentação E personalização Quão importante Vocês acham Trabalhar de maneira Individual Os clientes Muito importante Quem acha muito importante Trabalhar de maneira Segmentada Bacana Personalizar Individual Quem não acha Importante isso Sinta-se à vontade Legal A nossa pesquisa Está dentro Da realidade Mais de 80% Dos nossos clientes Isso foi uma pesquisa De satisfação Realizada Com os nossos clientes Em todo o mundo Mais de 80% Entende que é importante Ou muito importante Trabalhar de maneira Segmentada Quando a gente mostra A apresentação O processo Do estabelecimento Da relação Com o cliente Fica claro isso Porém Quanto vocês acham Que a empresa De vocês Está explorando Isso Está trabalhando De maneira Personalizada De maneira Individual Muito Pouco Quem está trabalhando Bastante Segmentado No detalhe Luiz Pode levantar a mão Pet love Legal Mas a grande maioria Dos nossos clientes Sabe que poderia fazer Mais Ou muito mais Mais de 80% Sabe da importância De trabalhar De maneira segmentada De maneira individualizada Estabelecer essa relação De confiança De amor Porém A grande maioria Ainda não utiliza isso Ou seja Quem não faz isso ainda Dá tempo Para isso você precisa De tecnologia A gente provém Esse tipo de tecnologia Vocês podem Conhecer bem Isso aqui Quando passarem Pelo nosso stand Daqui a pouco Então Uma mensagem importante Eu já estou acabando Minha apresentação Eu dei uma aceleradinha Em virtude dos atrasos Que aconteceram Você não pode esquecer De uma coisa Você vai estar O dia inteiro Coletando informações Do seu cliente Sabendo melhor O que aquela pessoa gosta O que ela não gosta Se comunicando De maneira Individual Porém A gente nunca pode esquecer Que vai ter alguém Que vai estar tentando Fazer a mesma coisa Até por isso Que aquele processo Do casamento Não pode valer Para o mundo virtual Para o email marketing Você conhece aquela pessoa Sabe tudo o que ela quer Mas por algum motivo Alguma outra empresa Conseguiu aquele lead E ofertou para ela Alguma coisa Que tornava ela Mais especial Mais única Então vamos tomar cuidado Tem que trabalhar sempre Não adianta Iniciar o trabalho Mandar um e-mail De boas-vindas Coletar alguns dados E não fazer disso Uma rotina Você precisa ter Sempre A relação estabelecida As expectativas Tem que estar alinhadas Com o cliente de vocês Ok A apresentação Foi relativamente rápida É isso Todas essas informações E mais informações A gente divulga sempre No nosso blog Blog.mailviso.com Tem bastante conteúdo Onde vocês podem Descobrir ferramentas Maneiras de trabalhar Os clientes de vocês Mais que isso Conversando com a gente Também No nosso stand Vocês podem saber Como fazer isso tudo Que foi falado Como trabalhar de maneira individual Como eu vou automatizar Um processo desse Como eu vou falar Um por um É possível Meus dados Quem quiser Mandar e-mail Com dúvidas As perguntas Fica à vontade É isso Eu vou abrir para perguntas Obrigado a todo mundo Que pôde participar E qualquer dúvida Fique à vontade Para entrar em contato comigo Obrigado a todos 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 Tchau, tchau.